E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem fincar uma espada na parede aqui no Minecraft E é muito fácil pessoal, vocês vão ver como é facinho e fica super fera Mas antes de eu ensinar a vocês eu quero pedir duas coisinhas então A primeira delas é que vocês deixem o like aqui agora no vídeo se vocês ainda não deixaram Que vocês se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos pra vocês poderem acompanhar todos os próximos vídeos que saírem, beleza? Então vambora que eu vou ensinar vocês agora e vamos nessa pessoal Bom galerinha, pra vocês poderem então fazer uma espada ficar fincada na parede aí do seu Minecraft Primeiro de tudo você vai ter que criar uma construção dessas aqui de 3x3 com qualquer bloco que você quiser, beleza pessoal? Então tem que virar esse quadrado aqui desse tamanho Depois disso você pega uma cerca que pode ser a de carvalho, pode ser as outras também Mas enfim, depois você faz todo esse cercado aqui nessa construção desse jeito E beleza pessoal, então agora vocês vão precisar do ovo aqui do porco zumbi Então vocês colocam ele aqui no meio E agora pessoal, vocês vão precisar pegar aqui uma das poções de invisibilidade Ou daquelas que você pode jogar nas pessoas né Então deixa eu procurar aqui onde que ela tá Bom, achei ela aqui pessoal, então aqui está a arremessável poção de invisibilidade Então agora a gente vai jogar aqui no porco zumbi E olha só então galera, vocês separaram aqui que a espada dele ficou aparecendo né Então agora a gente tem que matar esse porco zumbi Desculpe porco zumbi, agora chegou a sua hora, vamos lá então Beleza pessoal, então vocês viram que agora ele morreu Mas a espada dele continua aparecendo aqui né Então galera, prestem atenção agora, o que vocês tem que fazer É basicamente quebrar todas essas coisas que vocês colocaram aqui Vamos quebrar aqui bonitinho, beleza? Pera aí, vamos lá, tá faltando as cercas aqui E beleza, e ok pessoal Como vocês viram então, ficou aqui essa espada flutuando Então agora vocês podem pegar aqui o bloco de pedregulho por exemplo E colocar aqui nesse lugar aqui Como se a espada tivesse fincada na parede Olha que fera pessoal Vocês podem usar isso aqui pra diversas coisas Tanto pra deixar sua casa mais bonita Como também pra poder deixar as pessoas assustadas Enfim galera, vocês podem fazer várias coisas legais Com essa espada aqui colocada na parede né Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica Não se esqueçam de deixar o joinha aqui E de se inscrever também no canal se vocês ainda não são inscritos E também de mandar esse vídeo pros amigos de vocês, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo Família, aquele abraço e fui!